Glitch, então nem vou tentar Eu também fiz glitch Sério? Sério? Os caras estão usando tempo roubado Os caras estão usando tempo roubado É, eu também usei, só que eu sou ruim na corda de power Mentira Generator, eu peguei 57 Eu nem sei como é que pega o tempo melhor do que eu consegui Eu ia pegar recorrente mundial ainda Eu cheguei com 38 Mentira O cara chegou com 38 Mano, eu literalmente morri no final Mano, não, mano, que... Ah, puta merda, mague-se Não, mano Mano, eu ia pegar recorde mundial ainda, velho Cheguei com 38 Cara, eu ia pegar recorde mundial, velho Mano, eu ia pegar recorde mundial, velho Mano, eu ia pegar WR, mano Exatamente, mano, como que você faz isso? Como que você morre no final? Você ia pegar recorde mundial Mano, o bicho pulou, velho Mano, ele pulou, não Nossa, acho que no evento eu vou passar raiva Mano, vocês vão me ver dando sério Mano, eu passei com um segundo Ah, é, agora foi internet Ih, olha lá, o outro já morrendo também Mano, eu consegui quase... Quase toda a gente faz isso Que bosta é essa... Eu fui pro fundo, calma... Por que que eu pausei? Pausou do nada Peraí, calma aí É o meu chat Mostra aqui Eu tô entendendo que vocês estão sofrendo aí, cada um Cada um tá com um problema diferente Ah, eu não é na Generator, velho Eu nunca gostei da Generator Eu vi na Heavy Machinery Heavy Machinery Heavy Machinery Ah, eu também não sou muito... Heavy eu nunca... Eu já peguei recorde mundial da Xbox nessa fase, mano E eu perdi Parabéns O máximo do WR que eu tentei pegar foi o da Oriente Express O único WR que eu peguei e perdi foi o da Oriente Express Aqueles 10 segundos Não, velho Eu não consigo mais, velho Mas tu usa também o Glitch de... Não, eu fiz na... Eu fiz, acho que se eu não me engano Acho que era dez... Era dez... Era dezesseis, não era? É dezesseis, eu acho Era dezesseis alguma coisa, né Eu peguei um pouquinho menor, mas eu perdi logo em seguida Mas eu nem... Eu nem subiu o tempo, então... Não, Oriente era dezesseis? Oriente Express do Play 1 é dezesseis Caraca, é easy, velho É easy, vai Eu pego 15 e poucos? Eu tava com uns 14 lá Eu acho que eu tava com 14 ou 53, né Você prefere aqui, dezesseis segundos da Oriente Express Ou pegar o WR da Rostubes? Rostubes O WR das Tubes é muito fechado, velho É um 12,94, velho Os cara tá com o azar Eu não sei, é o Adriano que tem um 14 Eu tenho um 16, velho Eu tenho um 18 Mas qual o tempo? No novo ou no último? No Playstation 1 Ah, no Playstation eu tenho um 12 Ah, um 12? Um 12 Ih, olha o maluco com o WR É porque é um 12 alguma coisa aí o WR da Rostubes Ah, desse aí é novo No Play 4 1 e 12,94 Caramba, mano, que bosta Então no Play 4 é isso Eu tô esperando até hoje o Bruno vim com o save do CTA Ele falou que tinha feito um em 18 na Mystery Mandou os prints e tô esperando o Memory Card até agora Não dá, mano Não dá, mano Você não tá pausado Você não tá pausado Uma hora já, Deus do céu O maluco tá sofrendo O outro tá morrendo aqui na Generator Room É pra fazer a corrida lá, só que ninguém vai fazer a corrida Os cara, os cara era pra tá fazendo corrida e... Não, depois da corrida de ontem Eu vou voltar pra The Lab, na moral Ih, olha lá Olha que ruim, olha lá Não sabe jogar Meu Deus, tá sangrando já Peguei 5 platinas na The Lab só hoje, cara Não faz isso comigo Não, o negócio é nós fazer 100% do Play 1 Aí dá pra pegar na cal, pô Aí a gente dá pra ver, tipo, o mago xinga na The Lab Aí sim Não, eu tô gravando aqui Tudo isso daqui tá sendo gravado Pô, aí sim, moleque Aí sim Aí eu tô vendo Aí eu tô gostando Não, tipo, é só... É como se fosse um podcast da vida Eu só deixei uma imagem e o áudio Eu acho que ia chamar The Lab Não, o Leaf também O Leaf foi fazer a platina da The Lab Eu tô aqui, ó Só vendo a minha live, mano Ah, mano, foi no Crash 2 Vocês não iniciam a run? Vai pro Crash 2 É o mago, é culpa do mago Eu tô esperando vocês também, velho E aí, como é que funciona... Porque a gente tem que esperar a The Lab, cara Ó, Azriel Você que faz o speedrun do Crash 2 Como é que funciona o macete da rasteira, Azul 2 É o clássico, cara Agora é a última resposta É sério, é o sério que não foi Ah, no clássico? Não, no NCN Ah, no NCN? Porque no clássico eu tô ligado Você dá o carrinho Aí você solta o analógico na hora de girar Aí ele vai pra frente Bora então? Vou sair da The Lab então Pera aí, deixa eu só o Leaf Deixa eu só o Leaf fazer o... A The Lab aqui Não, pô Vocês querem que eu faça a The Lab mesmo? De novo Maluco perdeu a caixa de 3 Que lixo Que lixo Não Você quer que eu pegue a The Lab? Então eu vou pegar de novo Ah, pelo amor, mano Vou me iniciar Os caras estão a mais de uma hora Tentando fazer Eu vou colocar isso daqui Mago utópico sofrendo ao som de Oxide Station Vou pedir pro Guta editar Caraca, eu vou editar Tô, eu fui na lição de beach Acorda, Crash Agora não tô conseguindo mais citar o time do começo Na moral, tô doente Meu tempo foi de 53 Pera aí, eu vou pegar um tempo melhor Acalma aí André, se você ficar batendo... Ó, quem bitar meu tempo na Toxic Eu tô dando um mês de discordinito Tá aí registrado 50 e 91 E aí O papel vai brigar com você Não, é mesmo? Ó, a Olyhog também é difícil de bater Só que a Olyhog... Qual? O Olyhog Não, o Hog Ride na Japonesa é mil vezes melhor Agora eu não tô conseguindo mais pegar o time do começo, mano Ih, olha lá Cagou o timing Já era Ih, olha lá Errou o relógio Ih, olha lá Ih Que relógio Agora eu peguei o time do começo Agora tem que fazer o Toxic Waste, mano Que viado, hein Ih, olha lá Cadê o Deep? Chama o Deep pra cá Cadê o Deep? Isso É verdade Cadê o Deep? Nossa, ia ficar muito... Nossa, mano Chama ele Não, o Deep tá fazendo o Crash 2 N% Ele tá ao vivo ainda Oh, dá pra chamar pra live, mano Ninguém tá atrapalhando ninguém aqui, não, pô Não, mas Deixa eu ver se eu consigo chamar ele pra cá Ah, o cara vai chamar mesmo, mano O cara vai chamar mesmo Eu chamo Não, eu chamei Chama não, velho Eu chamo Cês querem? Eu chamo Eu vou passar a Toxic sem A4 Eu vou dar um toque aqui Não, é sério Eu vou dar um toque Você não precisa pegar A4 Você tem que não pegar A4 Sério, boi É sério Porque cê perde tempo girando Nossa, tem isso cê perde tempo, meu Deus, velho Peraí, o Discord deu uma travada linda agora aqui, peraí 32 já, velho 32 eu tô perto final, hein, velho Ih, ô Nossa, o Discord trocai Não sei não, hein, mano Nossa A Toxic é difícil Nem eu tô conseguindo Vai pegar 51 e eu vou ter um me Só uma única Ah, você tá roda e rogui, velho Eu vou pegar 5 Maluco, meu Discord deu uma travada suprema aqui agora Não, tá aqui no Deep Power, eu vou ter um respawn 23,92 o tempo da Holy Hog Cê sabe a estratégia da Holy Hog, né? Tem que ficar fazendo pulando Só que não é só porf simples não, é frame pior Eu senti quase todos aí, velho Que frame perfect, ok? É literalmente frame perfect Não, cê cê tem que jogar Crash Bash 200% Cê é single player sem manipular a memória Ah, eu tava fazendo isso, pô Não, cê falou que cê tava jogando boom bang Não, cê falou que cê tava jogando boom bang Não, cê falou boom bang Quem que tava jogando boom bang era o mago utópico Não, eu falei errado Mentira Cê é adorador de boom bang, né? Cê gosta Vamos ver a live do Deep aqui, ó 250 pessoas assistindo agora Ih, rapaz, até o Discord caiu Tá vendo a live aí, hein? Tô, tô vendo a sua Eu vim ver aqui a do Deep Que lixo, ia pegar relíquia de platina essa bosta Caralho, até meu Chrome travou Só pra cê ver um naipe do bagulho Vocês querem lá já? Ih, rapaz Peraí, eu tô batendo o tempo Ih, olha lá, ligado, batendo o tempo Peraí, eu vou bater o tempo deles Ih, olha lá, ih, as ideias Peraí, vai, vem, vai, vem Vocês é de putão É literalmente o final aqui, velho Literalmente o final Mentira, é uma 50, 50 e 48, 50 e 48, 50 e 48 Nós estamos há 10 minutos ouvindo o Mago Só ficou reclamando Peraí, você tá no PC? Tua Ah, tá, tá explicado Porque o tempo é diferente Você joga 60 FPS, mano Joga 30, tá explicado, mano Eu tô jogando a 30, seu cara Não, caramba, mas é de... Como assim, 50 e 48? Esse não é nem o recorde mundial do Play 4, mano É 51 e 8 do do Play 4 Ai, mano, vou bater tudo o tempo agora, velho Mentira Foi quase, mano Fico 52, é um... Mentiroso Você gosta de querer enganar os outros, né? Você é mó mentiroso Ah, vou esperar vocês Não, tô gra... Estamos há 10 minutos ouvindo os cara não conseguir fazer a platina Não, dá 10 minutos aí, então Dá 10 minutos que eu bato o tempo dele Tá bom Marca aí, marca aí 10 minutos que eu bato o tempo, cara Eu quero meu último Não, vou fazer o seguinte Eu vou... Eu vou... Eu vou parar a gravação Porque eu vou... Dar banho na menina aqui Vou armar os bagulhos Vai ser a live? Não, eu vou abrir a minha daqui... É... 7 e meia Cara, tem horário, ó Ah, meu amigo Eu não vou... Eu faço de noite, né? Então, geralmente eu fico 3, 4 horas Nossa, eu tô com o tempo muito lixo Puta merda Nossa É, ó quem fala Pera aí que agora vai Pera aí que agora vai Ih, Alain, agora vai, ó Pera aí que Agora vai, Pela Quinta vez Agora vai nada, não Nem vou Só que quanto mais perto, mais tipo, mais fica difícil melhorar o tempo O que que o doggy tá fazendo? Vamos... Vamos curiar aqui Vamos ver o que ele tá fazendo O doggy tá assistindo e tudo Eu pulei dentro do bagulho aqui O que? Ih, ó lá, o buggy Ó o hack, ó Vamos denunciar aqui, ó Ao vivo o hack Quem que tá? Eu Ah tá O que você acha que eu peguei 38 na... Na tele? Não pô É legítimo pra caramba Cadê seu advogado agora pra te defender Só quer dizer aqui Que usa taxa Ele não faz pedido uma honesta não Que usa taxa Quem? O louco É mesmo? O louco Caguei Aí, 38 aí, vai 38 aí Ih, ó lá, ia lá Não vai, ó Não vai É agora que não vai É agora que não vai 38 você é fraco Consegui 16, velho Nossa, que dia Não, sim, cê vai dizer Desmotivar o maluco Ah, agora que não 20 e 51 Não, velho 58 e 28 Mano, é difícil, velho Se eu não ficar, você não quer passar, velho Mano, tô chegando no final com 51, tá? O outro? 51 e 28 que eu tô chegando no final, velho Peguei a platina da The Lab Ah, mas... Desisto Desisto, velho Não vou tirar esse cara da calma Agora tá na live, aí, pra registrar É só o Andy acessar aqui que vai ver, velho Não, eu também tô gravando um áudio aqui, ó Tá tudo gravadinho no OBS Pô, áudio é fácil, né, velho? Áudio é fácil Mas e daí? Só sincronizar ali a live Ele bota como no gameplay de fundo Acabou Convincente o suficiente É, pô Ah, isso aí Mas é só ver na minha live, velho Eu peguei o plot na The Lab, velho Ó, peguei 44 e 54 Eu tirei os bagulho do Chrome Eu só deixei o bagulho da minha transmissão ao vivo mesmo Porque o Chrome tá morrendo Vamos começar a run? Bora Cês vão começar a run agora? Ih, olha lá Cês não vão sair daí nunca, mano Ele vai tentar o quê? A última Essa última vai demorar umas 40 horas Perto do final Perto do final 15 minutos Ó, já são 15 minutos Desde a hora que eu comecei a rodar o áudio Vou ver quanto tempo que faz Desde que eu comecei a live aqui, calma Qual que eu comecei a rodar o tempo nisso? 40 ou 50? O meu? Oi O meu tempo na Tóxica é 51 e 91, velho Mano, será que agora vai? Mano Ai, muito pouco, velho Vai naada Quase que vou Finalzinho de eu não consigo Eu falo, mano Eu falo, mano É difícil de bater Mano, eu quero recorde mundial, velho Eu vou mirar a WR Ih, olha lá 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 Não é nada Esse maluco aí vai ficar me enrolando até as horas Eu comecei a estreia a 17 minutos, mano Eu tô a 15, eu comecei a 2 minutos depois Vergonha ali, tá sendo gravado aqui, ó Eu vou ter uma tela de título, então, mano Mano Mano, vale mais a pena ir pulando ou ir andando? O maluco tá sofrendo sozinho, velho Eu acho que eu, tipo, tá ligado que eu bitei o tempo da The Lab várias vezes Tava com o save desativado Ih, ela save desativada, ó Não, relaxa, eu vou pegar 43 daqui a pouco, mano Nossa Eu vou formar The Lab mesmo, mano Obrigado, Mago Eu vou formar The Lab agora Ih, olha lá Ih, olha lá Os caras todos viciados em laboratório, ó Vocês tem que tomar cuidado, crianças, tá vendo? Ó, esses caras aí, eles gostam tudo de laboratório Os caras tudo piradas de daí, ó Essa foto representa o Mago Utópico Melhor foto, velho Pera aí que agora vai Mano, não consigo chegar com menos tempo Até 8 segundos nessa parte Tem uma estratégia muito louca, velho Na moral Não, velho, se dá assim, eu não tô linda Mano, chega aqui com 50 de novo Ai, 51, Adidas Mas chega com 54 de novo, mano Entendeu? Deixa eu só botar o jogo novo Tirar logo Cara, mas nem só o possível, inferno Eu acho que tá me chamando de novo Calma, eu já... Agora calma Não, sobrou nós Não, tá colhido também Mentira Mentira, eu vi Não, agora vai, vai Eu sem querer deu ni game agora Eu sem querer deu ni game Não, mas eu apertei sempre Dá o TF4 Dá o TF4 Dá o TF4 no Play 4 Ih, olha lá as desculpinhas Começou as desculpinhas Tá Então aí que eu vou tomar meu remédio De que esses caras aí me deixam com dor no pé Mano É 10 minutos pra carregar o seu Não, pra carregar tudo Ó, mano, chão Pô, amor de Deus, viu? É pra dar ni game já, mano? Não, peraí Que eu não chovei o jogo de uma hora carregar Puta merda, cara Boa, meu Deus, não é prato Não é esse Cada load é tipo o load antigo do PS4, tá ligado? Tem load demorado Não, o load do Nitrofilmed é pior do que o do Out of Cortex, mano O cara já viu o load dele, tipo O Nintendo Switch Todo demorado Ai, pronto, já volto O que eu acho que é do tanto de vezes que o Mago tá na Toxic e na TheLab já dava pra ter feito duas runs 100% Não, 100% não, o maluco não tá nem a 20 minutos Eu não sei o que você manja dos glitch aí Que nem a 20 minutos, mano A minha live tá 20 minutos Se ele faz de uma hora Bora então, bora então Não, mais de uma hora, não No mínimo o quê? A outra live que... Não Tem uma hora mesmo 25 Cê é louco? Uma hora? Tem uma hora, eu olhei na calma, velho Ih, mano Esses caras aqui Esses caras me... Cadê seu Deus agora? Tô esperando Cadê seu Deus? Mano, esses maluco me quebra, velho Assim não dá não Agora vocês vão começar a run? Agora sim, velho Tô parando